Bem-vindos ao nosso canal Olímpio Cicloturismo. Hoje a gente vai ver o vigésimo terceiro capítulo da série sobre a estrada real. Esses vídeos a gente captou enquanto a gente estava atualizando os guias do caminho velho e do caminho dos diamantes. Você pode baixar a atualização de forma gratuita no nosso site. O link está aqui na descrição. E no nosso site também você pode aproveitar para adquirir os guias com desconto enquanto a gente estiver postando os vídeos da série. Pessoal, vocês estão gostando aqui do quintal do Dr. Rodrigo? A gente está adorando, né Rafa? Muito bom gravar o ar livre. Obrigado Dr. Rodrigo e pessoal da Serra Sul, o Zé e a Débora. Valeu. Falando em lugar bonito, hoje a gente sai do Morro do Pilar, depois passa em Conceição no Mato Dentro e chega até a Cachoeira do Tabuleiro. E tem uma beleza muito especial. E não é a Cachoeira do Tabuleiro, né? Isso que é o mais interessante, só para você. Se você quiser saber um pouco mais, tem os vídeos antigos, acho que vale a pena você ver. E no final tem dicas. A gente se encontra daqui a pouco. Muitas das pousadas agora, elas têm escada. E além de achar um lugar para a gente ficar, ainda a gente tem que achar um lugar para ter uma tomada. No caso, a gente nem precisou subir essas escadas todas e deixou nessa tomada aqui. E os três ficaram aqui. E assim a gente vai achando solução para cada dia de viagem de bicicleta elétrica. Vamos lá? Vamos lá! E assim a gente vai achando solução para cada dia de viagem de bicicleta elétrica. Andar de bicicleta elétrica é assim, né? Tá? Fácil, né? Agora, sete por hora. Se eu baixar para a potência mínima, dá para manter. Sete por hora. Só que o que acontece? Já está mais pesado. Agora, se eu colocar mais potência, vai ficando mais fácil. E agora sim, vai ficar mais rápido. Essa é a potência máxima. E está frouxo. Na verdade, não estou empurrando direito. Está indo só... Só tem que acompanhar o giro. Tudo na mesma marcha. O cicloturista atento poderá perceber toda a beleza que o cicloturista está fazendo. que a natureza lhe entrega tanto no micro como no macrocosmo. A natureza lhe entrega tanto no microcosmo. 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 Tchau, tchau. É muito fácil, rápido e lindo subir nas pedras do quênio do Rio Santo Antônio, mas tome cuidado, pois está entrando em uma região bastante desolada. A estrada é pouco utilizada e do alto a gente pode ver quem chega. Sendo assim, deixamos nossas bicicletas na parte baixa e subimos tranquilamente. A vista do topo da pedra é incrível. Reserve tempo e energia para aproveitar. Em nossos guias compreenderá a história de cada localidade, desde a época do garimpo até as grandes mineradoras. E entenderá por que o ecoturismo já não é tão importante para a Conceição do Mato Dentro, apesar do seu belo patrimônio natural. Hoje a gente só passou por Conceição do Mato Dentro e já seguiu direto para o tabuleiro. Mas o calor está forte aqui. Então a gente fez uma paradinha aqui no sítio arqueológico dourado para ver as inscrições rupestres. Para visitar o tabuleiro, você tem que estar com freio bom e com a perna forte. Porque esse decidão que a gente está fazendo agora, tem que voltar tudo pedalando. Mato Dentro Mato Dentro Mato Dentro Então pessoal, gostaram daquele cânion lá? A gente adora, né? A gente se apaixonou à primeira vista, né? Já ficamos ali e nossa... Não, e assim, você está andando e vindo mapeando aqui e você fala, nossa... Nossa... E assim, não é que você tem que ir lá na PQS-P para ver isso aí. É, e também não é assim, não tem nenhum cartaz. Visite o cânion do Rio Santo Antônio. A gente não sabia nem o nome, né? Quando a gente passava lá a primeira vez. É, não sei se tem nome direito. Cada um chama de nome. Quando você vai num caminho qualquer que a gente está, a gente tem que pensar muito no custo-benefício de todas essas coisas. Esse caminho é especial, porque é estrada real, eu não posso sair dela. Toda vez que eu saio dela, eu tenho que falar por que eu estou saindo. Por exemplo, o caminho que vai para a Cachoeira Tabuleira não é estrada real. Se alguém chama isso de estrada real, está enganado, porque o povo não estava nem aí com a Cachoeira. Era uma época em que eles estavam lá para conquistar a natureza, derrubava tudo, desmatava tudo, era outra visão das coisas. A gente mapeou para a Cachoeira Tabuleira, que é um negócio que não é só famoso, é bonito. Só que tudo isso você tem que pensar, a viagem, só o caminho diamante dá 400 quilômetros. Quem tem tempo para isso? Quanto tempo você tem para fazer? Aí quando você chega lá, tem que ir até lá e voltar. E você viu que não é exatamente só descida. E se fosse, como você tem que voltar, seria só subida na volta. Então, é sempre só descida para alguém, em algum momento. Tudo isso é um custo. Depois de chegar lá, ainda tem que entrar até a Cachoeira. E tem um momento para você entrar, para você conseguir chegar, senão eles não deixam você entrar. E tem custo de pagar isso aí, tem custo do guia, tem custo de uma pousada a mais. Então, tudo isso aí você vai planejar conforme a sua disponibilidade. A gente passa essas imagens justamente para te convencer aí, né? Mas você que vai fazer o cálculo. Agora, esse quênimo, isso aí é grátis, cara. Você chega lá e... Passa do lado, né? Sem esforço nenhum. E isso é o que acontece com uma frequência muito maior, acontece com uma frequência maior no caminho dos diamantes. Né, Rafa? É, devido àquelas razões que eu já falei, que eu explico melhor no guia, né? Que ele ficou meio abandonado. Então, quer dizer, tem muito mais chances de você fazer camping selvagem para quem está interessado, para quem está nessa vibração. Não é necessário, se você não quiser. Se você quiser ir bem mais enxuto, com pouca bagagem, você vai poder ver tudo o que você quiser, né, Rafa? É, aliás, as distâncias do caminho dos diamantes são mais compatíveis para o caminhante, né? De mais ou menos 25 a 30 quilômetros entre cada ponto de parada, do que o caminho velho. Então, se você quer realmente dormir em pousada, você vai ter, nessa frequência, de 25 a 30 quilômetros, tem um lugar para você parar. Inclusive, se você tem vontade de desenvolver isso, de se desenvolver nesse sentido, de acampar selvagem, de ficar mais tempo na natureza, a gente recomenda o caminho dos diamantes como um lugar onde você pode experienciar isso, né? Você pode tentar, você pode se propor a acampar, a buscar lugares para acampar nesse caminho. É, os guias mais especializados para isso é o caminho dos diamantes e o espinhaço, que são os mais... O espinhaço é até mais ainda, né, Rafa? Mas se você tiver nessa vibe, esse é o caminho. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, tentar divulgar para o pessoal, isso aí é muito importante. E tem uma coisa, você podia lá, assim, se você ficou até agora, você podia escrever lá cicloturismo. Aí eu sei que você ficou até o final. Isso daí vai ajudando o robô a ver a gente melhor. Só escreve cicloturismo, já está bom, né, Rafa? É isso aí. Bom, se tiverem alguma dúvida ou mais algum comentário além do cicloturismo, deixa aqui embaixo para a gente. Tchau. Tchau.